A casa onde aconteceu triplo homicídio nesta noite de terça-feira fica na rua projetada no bairro Flores, em Timó, no Maranhão. Os dois homens chegaram exatamente numa moto e pararam o veículo aqui e foram logo nesta direção, passaram por este portão que estava aberto às sete e meia da noite desta terça-feira. Olha só a residência, tampada de barro e vamos mostrar exatamente as marcas da violência deixada pelas balas. Olha aqui, uma, duas, eles invadiram aqui a residência e executaram os três homens exatamente aqui neste local. Foram executados um homem conhecido como André Preto, o ex-presidiário conhecido como Gonga, que estaria marcado para morrer. A terceira vítima foi Francisco de Souza, o quinka, de 33 anos de idade. O velório dele acontece na rua 100, em frente ao cemitério onde ele trabalhava como coveiro há muitos anos. Os colegas de trabalho e a ex-esposa, Iramá Vieira, explicam o que pode ter acontecido. A questão é estar na hora errada e no momento errado. Com as pessoas erradas? Não, estar no local errado e no momento errado. E os outros também são cidadãos? É como você... Não, os outros não... O senhor não conhece? Não, não posso... E o que eles estavam fazendo naquela residência? Segundo a informação, segundo o que ele me falou, o quinka, o rapaz ladrão da casa, estava rebocando a casa, tinha que ir na parede. E como eles foram criados tudo aqui na rua 100, convidou. Ele foi tampar lá, ajudar a tampar. Para a solidariedade que ele gostava de ajudar todo mundo, né? Isso aí qualquer pessoa faz para qualquer pessoa. O que houve? O que ele lhe falava? Ele tinha alguma informação? Não sei explicar direito não, eu fiquei sabendo onde. A senhora também está surpresa, igual todo mundo? Estou. Ele tinha inimigos? Ele estava sendo ameaçado? Sei dizer não. Não falava nada para a senhora, ele? Não. Estava devendo alguém? Estou sabendo não. Então ele pode ter sido morto por engano? Com certeza. A senhora tem certeza disso? Eles queriam matar uma outra pessoa que estava lá no local? Não sei. Mas o quinka pode ter sido morto por engano, é isso? Ou que estava no local errado, né? É. O vigia Adão Costa tem mais informações sobre as três mortes. Eles chegaram atirando, né? Uhum. Do André Preto. Primeiro mataram o André Preto. Foi o primeiro a morrer foi o André Preto? Foi. Aí depois, eles entraram para dentro da casinha lá e estavam os dois rapazes lá, né? Uhum. Se esquecem de esconder, né? Uhum. E aí eles chegaram pensando que eles iam puxar alguma coisa, aí eles atiraram. Os outros dois. Ninguém ouviu nada que eles falaram lá? Não. E o outro rapaz foi sair, que é o rapaz que mora aqui, foi querer correr, né? E eles atiraram nele. Entendendo. Ponto 40 armas eles estavam. Era pistola? Era pistola. Pistola ponto 40. Ponto 40. Ponto 40. Ponto 40. Ponto 40.